Oi gente, o ano já começou e tem assim um monte de super lançamentos chegando no cinema e vários acontecimentos nas séries em 2019. Tem tanta coisa que na verdade vai ser difícil arrumar tempo para ver tudo. Então, aqui vão as minhas dicas do que escolher. Bom, o mês de janeiro já começa em grande estilo. Nos cinemas essa semana tem a estreia de Wi-Fi Ralph, Quebrando a Internet, que é a sequência daquele super sucesso de alguns anos atrás chamado Detona Ralph. A crítica já está lá no blog de Hollywood, então você pode entrar lá para ver mais detalhes. Mas ainda em janeiro também vai ter uma outra sequência que eu estou simplesmente enlouquecida para ver, que é Vidro, que é a sequência não só do Fragmentado, aquele filme com James McAvoy, como também de Corpo Fechado, aquele filme mais antigo que tinha Bruce Willis e Samuel Jackson. Os três estão de volta nessa última parte de uma trilogia que a gente nem imaginava que era uma trilogia. Louca pra ver. Mas o que eu estou questionando é a sua criação de que você é algo mais do que um homem. Em fevereiro tem todos os grandes filmes do Oscar, mas é em março que vai chegar o esperado Capitã Marvel. Finalmente, um filme estrelado por uma mulher dentro do universo da Marvel. Assim, eu confesso que eu não gosto do trailer, mas é claro que eu estou super curiosa. Ainda mais porque o filme se passa dos anos 80. Eu não sou o que você acha que eu sou. Mas nesse mesmo mês, estreia um filme cujo trailer eu adorei. É Dumbo, que é a versão live action do desenho super clássico, super famoso da Disney, que tinha o elefantinho com as orelhas enormes. Eu já quase chorei só de ver as primeiras cenas, então imagina com o filme. A direção é do Tim Burton. E abril. Abril tem o momento mais esperado do ano nos cinemas. Tem a sequência de Vingadores Guerra Infinita. O filme vai se chamar Vingadores Ultimato. A gente finalmente vai saber como o Thanos vai ser derrotado, porque é claro que ele vai ser derrotado. E ainda como os heróis que viraram poeira vão retornar. Bom, de todos a gente já sabe que pelo menos o Homem-Aranha volta, porque em julho tem um filme com ele. Em maio tem outra grande produção da Disney, que na verdade está dominando esse ano. É a versão live action de Aladdin, do desenho também de super sucesso. Agora o Will Smith vai fazer o papel do gênio. Lembra que tinha a voz do Robin Williams? Pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Uma certeza maior que vai dar certo para a Disney é a nova versão de O Rei Leão. Uns chamam de versão live action, outros chamam de uma versão diferenciada de animação. O certo é que o trailer é simplesmente brilhante. Como não se apaixonar pelo bebezinho Simba, que é a coisa mais fofa do mundo? Bom, mas ainda em julho tem o filme do Homem-Aranha, que vai se chamar Homem-Aranha Longe de Casa. Esse, além do Tom Holland no papel principal, tem ainda o Jake Gyllenhaal como mistério e o retorno de Zendaya, Michael Keaton e Marisa Tomei. Eu também estou muito curiosa para ver It A Coisa, parte 2, que chega em setembro. Agora ele vai alternar passado com as crianças e presente com os adultos. As crianças viraram adultos e tem que voltar para enfrentar o palhaço Pennywise que volta a atacar. Só pelo elenco adulto, tem Jessica Chastain e James McAvoy fazendo par novamente, já me conquistou. E vamos cantar Let It Go de novo? É porque novembro tem a volta de Elsa e Anna em Frozen 2. O desenho de enorme sucesso da Disney está chegando em sua segunda parte. E parece que agora, ao contrário do primeiro, quem vai ser a protagonista é a Elsa. E dezembro? Além do Natal e o Ano Novo, nem acredito que a gente está falando sobre isso agora, tem Star Wars Episódio 9. Gente, é o final da última trilogia! Para quem acompanha, como eu, Star Wars desde o início, é simplesmente o fim de uma era. O que será que vai acontecer com Rey e Kylo Ren? Será que ela também é filha do Han Solo e da Princesa Leia? E será que o Luke morreu mesmo? E como eles vão explicar a ausência da Leia por causa da morte da Carrie Fisher? O melhor de tudo é que o maravilhoso, fantástico, extraordinário J.J. Abrams volta a dirigir, assim como o Despertar da Força. Dezembro está tão longe ainda! Bom, e já que eu falei em fim de uma era, as séries de televisão vão também ter seus fins de era. Isso porque nesse ano vão ter as últimas temporadas de Homeland, Shadowhunters, VIP e, é claro, Game of Thrones. A última temporada de Game of Thrones, que vai ter seis episódios, chega em abril. Junto com os Vingadores, só pra gente ficar mais tensa ainda. E, finalmente, a gente vai ver quem vai ganhar a Guerra dos Tronos. Mas não é só isso, olha só as novas temporadas que a gente vai conhecer. Tem Big Little Lies na HBO, segunda temporada com Meryl Streep como a sogra da Nicole Kidman. A terceira temporada de Stranger Things na Netflix. Eles lançaram um pôster essa semana e também anunciaram a data de estreia, 4 de julho. E ainda mais, uma nova história de True Detective, um filme sequência de Deadwood. E uma série baseada no filme Ardiu 22, com ninguém menos do que George Clooney. Ufa! E, bom, esses são só os destaques. Ainda tem muito mais, além de, obviamente, as sempre presentes surpresas de última hora. Bora arrumar um tempo pra tudo isso, né? Bom, gente, então feliz ano novo e até a semana que vem. Ah, não se esqueça, domingo tem cobertura em tempo real do Globo de Ouro nas redes sociais do Blog de Hollywood, Instagram, Facebook e Twitter. Não perca, tá? A partir das 8 da noite de domingo, dia 6.